Pessoal, olha como existe gente maldosa. Olha o comentário que eu recebi aqui, ó. Este é o mentiroso. Cadê o décimo quarto salário que tu prometeste que iria sair para nós aposentados? Mentiroso. Só quer ganhar das sócias. Esse comentário foi feito por Edésio. Nesse vídeo aqui, ó. Gravei esse vídeo dando uma força para os aposentados. Olha aí, ele fez o comentário embaixo desse vídeo aqui, ó. A luta legítima pela revisão da vida toda. Justiça aos aposentados da revisão da vida toda. E nesse vídeo eu peço para que as pessoas assinem uma petição no sentido de pressionar as nossas autoridades a julgar a revisão da vida toda em favor dos aposentados. Mas, enfim, o que eu quero com isso, gente? Com esse comentário aqui, dessa pessoa. Eu quero que vocês me digam aí, os mais antigos que me seguem. Todos vocês que me seguem, aliás. Quando foi que eu prometi o décimo quarto salário? Mostre-me um único vídeo meu em que eu estou prometendo o pagamento do décimo quarto salário. Talvez essa pessoa não conheça o nosso trabalho. O que eu sempre fiz foi orientar que, juridicamente, eu não entendia possível, por conta da constitucionalidade do projeto, a criação desse benefício para aposentados e pensionistas. Era isso ou não era o que eu dizia para a pessoa vir aqui com essa maldade, dizendo que eu prometi o pagamento de décimo quarto salário. Eu acho que essa pessoa está comentando no canal errado ou é maldosa mesmo. E vocês? O que acham disso? Repercuta aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tipo de pessoas. O que acham disso?